Sou pra te lembrar, faço live todo dia na Rochinha, vem pra live curtir com nois. E aí já se inscreveu e deixo o like. Pai, não sei porque a minha cabeça tá com a dorzinha longe. Minha avó dizia, menino, você vai me... Essa vida é dura, é? Opa, boa noite! Essa vai ser a minha melhor ficariz... Quatro ATMs e quatro furras, é isso? Olha! Não, 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 o do... Inovador isso! Faz tempo. Não, não, do... Do lado... Do Monte Chile... Eu quero dois burgui! É mesmo, é? Um burguer de custódia não, né? Não, é vazão. Estaberry. Eu quero um Estaberry. Mas é assim que fala... É, pajácio! Praça de comer? Um burguer... Um burguer... Um burguer... Um burguer... Venci de... Como assim? Não entendi. Como é que eu procedo com essa situação? Uma... Um burguer... Um burguer... Um burguer... Um burguer... Nice. Meu Deus do céu, mano. Não, essa... Os donos vão me pagar, velho. O povo chega e deu risada, velho. Castela, vai lá e pede teu dinheiro de volta. O negócio é que o seu Frederic, ele trabalha fixe no balcão, né? Acho que ele é surdo e mude. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais forte. Não, não é possível isso. Vai não, vai não. Só clima! O urubu já comeu aqui tudo. Oxê, já tô... Já só tá metade do corpo do Ami. Será? Dois mil anos depois. Essa bala sou eu. Mas foi a história, homem! Me diz no Deise quando ele tá lá deitado. Lá no matinho armando a Arapuque. Será? O Snap Visive chega tranquilo. Ele passa a Scope e vê o inimigo. O inimigo tá lá sorrindo. Eu atiro. Vai! Essa bala sou eu. Tão falando... Tão... Tão sabendo que jogo é o que eu tô dizendo, né? Davi... Nose o sonido bandoorgos Somada bios! Isso aqui, ó. Eu coro em um lado e pro outro também. Eu fico invisível... Pra ver se tem o inimigo na área. Se eu vacilar, eu também Quando eu vejo inimigo Sorrindo Eu não sou melhor amigo Vai Essa bala sou eu Rapaz, passou alguém por ali, velho Você sabe qual é a pior coisa Quando a gente liga pra uma operadora De internet Ou de celular, sei lá, de internet Ele fica mandando a pessoa Reiniciar o mod Se quiser sim, mano Aí ô minha senhora Pelo amor de Deus A senhora não tá falando com qualquer gente não Calma irmão, não é assim que fala O problema tá aí, né Reiniciar meu mod não O que a senhora fala Eu já fiz tudo Pera aí Última alternativa que eu tive É ligar pra vocês E você Eu já E você Eu sim Já fiz Aí você chegou no Eu já fiz também Você já deixou 20 minutos Eu já sim Já também Eu vou passar por Eu vou passar por Setor responsável Sim Larga de lenga lenga Ai eu tô de céu Tem algum motivo específico pra gente pra lá Se não tem Pra que que a gente vai tá O formigueiro, tá ligado? Vocês vão lá Vocês vão tomar tiro Vocês vão dar tiro Aí a chance de vocês caírem é muito maior Porque pensa comigo Você vai entrar numa Grove Street da vida Vai ter umas 5, 6 pessoas lá dentro Vai começar um tiroteio Eles vão chamar Pô e vai vir mais umas 10 Depois que tiver a A brilhante ideia De chamar os amiguinhos de gang deles Volta Vocês também tão fudidos Porque eles vão cair muito no meu número Que merda é essa, meu irmão? É bruxo Não é possível Virei igual o Mutante dos X-Men, mano A televisão, rapaz Olha, você viu aquele filme? Televisão Eu consigo voar Você é um quadro? Tá Pula assim, Tiago Não pula, Tiago Eu vou te aconselhar Ai, meu Deus! Será? A onça pega? Perda? ... Disciplesmente... ... Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ... It's 만�ервnąmental behavior. Nooooooowwowolhe .... Tchau.